De acordo com o Regimento Interno do TRT da 5ª Região, é correto afirmar que, em relação à eleição para a mesa diretora do Tribunal, é obrigatória a aceitação do cargo, salvo recusa manifestada e acolhida antes da eleição. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 16. Parágrafo 6º. É obrigatória a aceitação do cargo, salvo recusa manifestada e acolhida antes da eleição.